Esse daqui é para o carburador 150A200, que é o PZ30. Ele tem uma vazão de ar 1 terço a mais do que esse aqui. Esse daqui é o PZ27. Ele tem 1 terço a mais de vazão de ar que o PZ26. Com esse daqui na Kansas, motor original, a gente consegue chegar a 80. Com esse daqui a gente consegue chegar a 120. E esse daqui é uma maldadezinha. Você consegue tirar ali até um 140. Quando tem uma pimentinha extra. Mesmo assim ele fica um carburador muito bom. A moto fica muito agressiva. Já que qualquer aberturinha aqui é praticamente 1 terço a mais do que esse. E o dobro do PZ26. Esse daqui você só chega a 80. Esse daqui você chega a 120. E esse daqui você chega até um 140 com motor original. Com motor 200, passou um pouquinho. PZ26 da CG125. O negócio aqui é isso aqui. PZ27. Ele já é um pouquinho mais gordo. Aqui dentro ele tem mais ventura. E o PZ30. E o PZ30. A boca aqui. Tudo é padrão. E o tamanho deles é tudo igual. PZ26. PZ27. E PZ30.